JQ 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 Oque está aqui JQ JQ Essa é a tropa da JT, 100% PCP Mano Bill e o bufalão que bota bala pra comer Aqui é um tem ou a gestão que age certinho Forte abraço, cordão e verdade baixinho O perímetro montado sabe que o blindado volta Vem que o blindado volta, vem que o blindado volta Vem com a limoca, vem com a limoca Brotou lá no Iraque, seu filhotinho na troca Vem com a limoca, vem, então com a limoca Brotou lá no Iraque, seu filhotinho na troca A tropa do Bill que vai tacar de rajadão A tropa do bufalão que vai tacar de rajadão É só mocão, é só mocão A tropa do Iraque vai tacar de rajadão É só mocão, é só mocão Meu mano gordão que vai tacar de rajadão O mano, o mano baixinho que vai tacar de rajadão Os veus vermes, vermes, temecem, tem papo dos de trêsão Os veus vermes, vermes, tem papo dos de trêsão A tropa da JT, o terror dos alemão É só mocão, é só mocão, a tropa da JT, o terror dos alemão É só mocão, é só mocão, a tropa da JT, o terror dos alemão E aí dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque doido JT, 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 JT JT, 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 J A tropa do bufalão que vai tacar de rajadão É só mocão, é só mocão A tropa do Iraque vai tacar de rajadão É só mocão, é só mocão Meu mano gordão que vai tacar de rajadão O mano, o mano baixinho que vai tacar de rajadão Os vês vermes, os vermes, que é me assim, tem papo do G3 Os vês vermes, os vermes, que é me assim, tem papo do G3 A tropa da JT, a tropa da JT O terror dos alemão, tom toma, é só mocão É só mocão, é só mocão A tropa da JT, o terror dos alemão, tom toma É só mocão, é só mocão A tropa da JT, o terror dos alemão